A macroeconomia Pois bem, hoje venho falar da macroeconomia. Todos nós devemos abordar a macroeconomia de uma forma sui generis. Porque, digamos que, todos nós temos responsabilidade... Já foi com o Paço Coelho, com o Rel, com o Ministro da Saúde, e agora eles não gostam, não gostam e começam a cantar a Grândula Vila Morena. Bom, ok, ok. Mudando de assunto, mudando de assunto, vou falar da cidadania. A cidadania... Ora bem, o que é que nos traz à cidadania? Cada um de nós tem que ser responsável pelos seus atos... Grândula Vila Morena, terra da fraternidade... O povo é que... Mais uma tentativa de... Ora bem... A fauna... A fauna poderá ser encarada de uma forma... Grândula Vila Morena, terra da fraternidade... Só há... Só há uma maneira de controlar isto... O povo tem mais ordem... O povo tem mais気is e caravamaan... O povo tem mais enthusiastic que se r Sea, a fauna poderá ser encarada do Brasil... Não percebi nada disto.